Meus amigos, eu acompanho todo dia o trabalho dos homens da ROCAM Faz um trabalho sensacional, maravilhoso Aqui de cima eu vejo o trabalho dos policiais militares Principalmente os homens da ROCAM Faz um trabalho muito bom São Paulo é uma cidade de difícil acesso Nessa imagem, nessa semana nós fizemos Acompanhamos uma ocorrência Na região da Lapa, região quase central de São Paulo Região oeste de São Paulo, para ser mais preciso Onde os homens da ROCAM tiveram que passar pela calçada Não havia outro jeito A avenida estava totalmente bloqueada Conseguiram prender Nessa imagem dá para você ver a ação policial Estão indo pela calçada, tem gente na calçada Eles não ligaram a sirene, apenas a luz Para não afugentar os ladrões Para não assustar os ladrões Principalmente para não alertá-los Porque estavam armados, tinham acabado de efetuar um assalto Ele está indo devagarzinho, parou a moto Fez a abordagem de uma forma bonita Sem nenhum disparo, ninguém se feriu É um trabalho muito bonito dos homens da ROCAM Infelizmente, saiu uma matéria Falando, citando aí Que eles estavam andando na calçada De uma forma que não ficou muito bonita Eu sinto muito por essa matéria Inclusive, usaram essas imagens Imagens que eu fiz Para falar da ação policial Que na minha opinião foi muito bem feita Fazem um trabalho maravilhoso São muito rápidos Eu acompanho todos os dias A ação dos homens da polícia militar Principalmente homens da ROCAM Aliás, gente, está na hora de apoiar mais a nossa polícia É importante dar apoio para os policiais militares Eles são a última grade de proteção Que nós temos Esse trabalho para diminuir a violência Tem que ser feito lá atrás É um trabalho social que tem que ser feito Os policiais estão fazendo o melhor Se não fossem eles A situação estaria muito pior Então nós temos que enaltecer o trabalho deles É exemplo do que é feito lá nos Estados Unidos Se eles errarem Devem ser punidos Isso acontece Mas agora ninguém A maioria faz um bom trabalho Recebe muito mal Aliás, por eu falar nisso Eu gostaria que o nosso governador Nossos homens Quem faz a gestão de dinheiro público Pensassem um pouquinho na nossa segurança Os policiais precisam de um apoio maior É impressionante O que ganham Moram em lugares difíceis Às vezes o policial tem que sair de casa Sem o fardamento Porque ele tem medo da violência Da região Moram em lugares perigosos Ele tem medo pela família dele Então nós temos que mudar esse quadro Precisamos apoiar os nossos policiais É importante Eu trabalho todos os dias Vejam o trabalho Eu garanto para vocês Fazem um grande trabalho Fazem um excelente trabalho Mas em resumo Essa gravação é só para enaltecer O trabalho dos homens da Polícia Militar Do Estado de São Paulo Principalmente os homens da ROCAM Eu gostaria que outros órgãos Fizessem isso também Nós temos que fazer um trabalho Principalmente a televisão Tem que enaltecer o trabalho dos homens Porque é um trabalho muito importante Já que eles ganham mal Pelo menos que recebam O incentivo e o nosso apoio É obrigação nossa Dar apoio para eles Porque eles arriscam a vida Para salvar a nossa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau